A raiva me consome e eu perco a razão E melhor as escolhas, eu escolho indecisão Não me aberto mais Não sei se ainda te amo ou se não te quero mais E se eu me arrepender e não puder voltar atrás Farinhas, você foi na terra de espera? Fernanda, você já estava do lado do sofá Desculpa, eu vou mudar Aham, é, eu sei Você já está pronta? Quase Você já falou que a gente sempre está atrás Só um pouquinho Por que você vai ficar esperando lá mesmo? Não, sério Estou cansado, desceço Mas... Sem saber, sem saber O que te importa pra mim Sem... Seis mil dias, muitos dias Seis muitas horas Sem parar Sem... Na iminência do pensamento Desde o momento Seis mil dias Nossa, Fernando Eu odeio quando você faz isso A gente está atrasado, né amor? Nossa, sério Eu preciso muito aprender a dirigir Amor, eu já falei Que eu dirijo pra você Não tem nenhum problema Nossa, é sério A próxima vez eu vou de Uber Não, também não é pra tanto, né? Ah não? Se pelo menos os ônibus prestassem Nessa cidade Eu não ia precisar que você ficasse Me levando pra cima e pra baixo também, né? Por que você não tira logo a carteira, amor? É, eu vou olhar isso mesmo Tá rolando Mas sempre aí dá sempre dó Pra não deixar pra amanhã E achar meu lugar Mas agora já não passo Pois cansada acho Mereço um açaí Ansiedade cobre um preço Mas eu nunca pago a conta Então, enfim Vagamente Intencionada Era por aqui, não era, amor? Aqui, ó É aqui, pode parar aqui Isso Vai ser bom Bom? É... Pelo médico fazer esse tanto de exame Vai ser bom? Não tem como ser bom Mas você precisa fazer um check-up, amor Preciso por quê? Eu tô tão nova ainda Pra ter que fazer check-up completo Ah, não Ai, tá bom Minha novinha Vai lá Tchau Oi Clarice, tudo bem? Oi tutora Tudo bem? Tudo bem? Tudo Eu estou vendo aqui que você esteve há uns 3 anos atrás Já faz algum tempo, né Clarice? No dia a dia você tava trabalhando, estudando muito também Aí acabou que não deu pra vir antes Mas eu vim pra gente tá fazendo um check-up Você tá sentindo alguma coisa? Não, na verdade não Tá tudo bem Ah, sim Qual a sua idade, Clarice? É... Desculpa doutora A senhora perguntou alguma coisa? É... A sua idade? 34 Não, não Na verdade 34 não Eu completei Tô com 35 Ok, eu vou verificar aqui Não, doutora Não precisa não É 35 mesmo Ah, doutora É... Queria ver uma coisa com a senhora Porque eu parei de tomar pílula Porque tava me dando muitas varizes E também dor na perna Só que aí agora começou a nascer um monte de espinhas A questão da pílula não vai tirar as varizes não Isso é uma questão hereditária, né? Vai resolver muita coisa não Entendi Mas e se eu fizer umas aplicações assim Já resolve? Olha, a aplicação vai tirar as que você já tem aí Viu? É... Você já tá com 35 anos, né? Então, e com relação às espinhas Nós vamos ter que entrar com o anticoncepcional Nossa, de novo, doutora? De novo De novo É... Por favor Você pode se trocar aqui no banheiro, tá? E depois se deitar na maca, por favor Tá bom Tá, relaxa Vai ser rapidinho, tá? Tchau Tchau Prontinho Pode se trocar Tá bom É... É... Doutora... É... Eu só queria saber sobre... É... Sobre gravidez? É... Assim... Na verdade... Não que eu queira, sabe? Eu não quero Mas pode ser, né? Não sei... E... Sei lá... Ai... Eu só não queria ter que decidir isso agora, na verdade, sabia? Clarice, você já está com 35 anos, né? E nessa idade os óvulos estão cada vez mais velhos Eu acho que uma mulher que resolve não ter filhos, né? Nessa idade É melhor congelar os óvulos Porque o perigo só aumenta Mas... Isso é caro, né? Doutora Não, caro é se você resolver ter filhos depois Nossa... Passou tão rápido, sabe? É tão estranho isso Eu realmente não queria ter que decidir sobre isso agora Olha, esse aqui é o cartão de um grande amigo meu E eu tenho certeza que ele vai te ajudar Tá... Obrigada Vou ir, mamãe Até a próxima Tchau, doutora Posso abrir? Obrigada Mamãe! 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 Ei... Ei... Calma Por que vocês estão brigando? Desse jeito alguém vai machucar De quem que é o sapinho? De quem que é? É seu? Então deixa com ela, tá? Deixa com ela Não, não, não fica assim Vixe, toma Toma um coelhinho pra você Não quer? Dá o sapinho pra ela Vem com a mamãe, vem Vem com a mamãe que a gente vai preparar alguma coisa Vem com a mamãe Não fica brava não, tá bom? Laris? Chegou? Você viu bater spray? Vai! Vai! Amor? Oi! Quando você chegou? Nossa! Foi live! A gente tá fazendo uma nova, né? Ué, eu... Decidi chegar mais cedo A gente fazer alguma coisa junto O que? Sei lá Comprei algumas coisas pra gente embiscar e... Ah, comprei cerveja também Muito legal Eu vou só lá dentro Marcar de roupa Derem a roupa Tá Como é que foi lá? Ai, te engano muito sério não, viu? Mas por quê? Você acredita que ela tava meio que tentando me convencer de que... Que eu era muito melhor do que a vaga, sabe? Eu não sei Ai, ela comentou essa coisa, obrigada De eu ter duas faculdades, né? Eu falei pra ela, eu nem terminei nenhuma, né? Aí, ela falou assim... Não, você fala inglês e espanhol, né? Hum Aí eu falei... Uhum Que sim, ela disse, nossa, mas a vaga nem precisa disso Sabe, ela ficou realmente o tempo todo querendo me convencer Nossa Que eu era melhor do que a vaga Outra coisa Ela foi e perguntou se eu tinha filho, né? Aí eu falei que não Aí ela falou, mas... Mas você pensa em ter, né? Aí? Ah Esse lance da idade, né? Todo mundo pensa que... Você vai ter... Se você não tem filho, você tá pra ter filho Nossa Isso Aí eu... Não tem coisa de perguntar, né? É Eu perguntei pra ela onde ficava o banheiro Levantei, fui no banheiro E decidi não voltar mais, não voltei E ia embora Pera aí, Clarice Você foi no banheiro e foi embora da entrevista? Foi Mulher, eu não tava querendo também A vaga não era pra mim Hum Mudar de assunto, né? Como foi seu dia? Você lembra de um empreendimento que eles lançaram ano passado? Condomínio Tube, perto de um parque? Lembra? Sei Então, amor Eles vão começar a construir mês que vem Inclusive já venderam um monte de apartamentos lá É bom, bonito Bem espaçoso, parece Quem sabe se a gente não comprar um apartamento Aí a gente decora do jeito que a gente quiser Decorar, Fernando? É Eu acho que não é hora da gente decidir sobre isso, sabe? Você quer gastar todo o dinheiro que a gente juntou esse tempo todo Num apartamento? Mas amor, vai ser bom pra gente Olha, a gente vai morar num lugar mais espaçoso Espaçoso pra que, Fernando? Somos só nós dois? Mas o que que tem? É melhor, amor Sem contar que tem academia, tem piscina Piscina! É melhor pra gente Fernando, você sabe que eu nem gosto de piscina, eu odeio piscina Sabe? E sem contar que a gente, sabe, a gente conversou sobre isso De mudar de cidade, conhecer outros lugares, mudar de país Mudar? Até quando a gente vai ficar assim, Clarice? Mudando? A gente tem que começar a pensar no nosso futuro, Clarice Fernanda, nossa, a gente tinha planos Deus do céu, Clarice, a gente não tem plano nenhum definido ainda E pra onde? Viver como? Pelo amor de Deus, olha, isso é coisa do passado Coloca uma coisa na sua cabeça, Clarice, tudo muda, as pessoas mudam Você muda, nós mudamos E aí? Eu tô do seu lado É Tô vendo? Tem um amigo meu, amigo do lado do trabalho Começou a frequentar um grupo Um grupo de terapia, alta ajuda Foi bom pra ele Eu fiquei pensando Quem sabe se você não... Talvez seja bom pra você também Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, gente Bom, eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem o nome de vocês Pode começar com você Então, meu nome é Karenina Sou professora Eu dou aula na universidade Tenho quatro filhos Sou casada Olá, eu sou Rafael Eu já tive muitas namoradas Mas não deu certo com nenhuma Eu sou a Beatriz Tenho 25 anos Ainda moro na casa dos meus pais Acabei de passar em medicina Meus pais são médicos Meus irmãos e meus avós Meus bisavós também eram Mas... Eu estou me encontrando Com o Alex Pela internet E estou pensando em... Encontrar com ele na Espanha Eu tenho uma rede de lojas de lingerie Eu sou bem sucedido Tenho tudo o que eu quero Mas... Tem alguma coisa que ainda me sufoca Eu acho que eu queria ser diferente A minha vontade mesmo Era de sair dessa cidade Sabe? Sair desse país Desse mundo Eles não me entendem, sabe? E... Pegam muito no meu pé Mas eu quero ser músico Mas tu acha que eu tenho vida absoluta É... Eu me chamo Clarice Na verdade, eu não sei o que eu estou fazendo aqui É... Meu marido sugeriu Ele queria que eu viesse Aí eu estou aqui O sol se escondeu Atrás de um edifício Amor com o edifício Perdendo na construção É... Aí... Você vai trabalhar no escritório Ganha um bom salário Pra sustentar os filhos, né? Compra uma casa E vive uma vida Cheia de certezas Mas ninguém tem certeza de nada, Clarice Se a gente pelo menos pudesse, sabe? Ver o filme da nossa vida O que você falou? A gente só tem uma chance, Fernando Só uma chance É isso que eu estou falando Isso aí a gente não discute, né, Clarice? Quer saber? Vamos dormir? Boa noite, amor Boa noite Então agora Todo mundo bem relaxado Vamos começar Licença Desculpa o atraso Entra, Clarice Desculpa Bom... Alguém tem algo pra contar? Clarice Pode ser você Bom... Como assim a Clarice vai falar se ela nem se manifestou? Eu tinha que escolher alguém E eu escolher a Clarice Clarice Quer começar? É... Bem... Hoje em dia Parece que eu não sou mais a pessoa De quem eu me lembro, sabe? Como assim? A gente... A gente fica tão ansioso Pra que algumas coisas aconteçam E outras a gente nunca nem pensou direito sobre elas É que... É que... O tempo ele... Ele... Ele passa tão rápido Isso é tão estranho Clarice... Você tem progredido muito Muito obrigada pela sua fala hoje, tá? Obrigada Alguém mais? Alguém mais? Como nós falamos no encontro passado Existem quatro passos muito importantes Pra tomada de decisões E nós vamos começar com o primeiro passo Quatro passos Quatro passos para tomar decisões na vida Quatro passos Primeiro Segundo Decisões Quatro passos Se você comprar apartamento Sua vida vai ser muito mais confortável O Fernando vai receber uma promoção Você pode mudar de país, de cidade, de mundo Acostuma rápido Vai querer mudar sempre Vai demorar um pouco pra decidir a decoração Você nem liga pra decoração Pode mudar de cidade Pode fazer viagens Já pensou nisso? E fazer uma tatu Mas se arrepender Com muitas amizades novas sem o Fernando, não? Não Não Não, você não tem essa opção Pode ter um bebê Não, 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 não Dá muito trabalho É, você vai estar muito cansada pra isso Mas pode ganhar tantos beijinhos Você vai descobrir que se leva um tempo Pra se tornar a pessoa que realmente quer ser Muito tempo País? Chegou? Você viu meu testemunho? Preso no presente Passado Preterito Preterito Imperfeito Jasa Minha Dor O temporal A tempo Passou A temporal O tempo Parou O temporal A tempo Passou A temporada o tempo parou A temporada o tempo parou